Eu achava coisas que eu não acho mais Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria a paz Encher vazios, tornar sonhos reais Mas o medo é sim teu inimigo de outros carnavales Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém E ter de continuar Mas soltei Mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais de um milhão de vezes sem parar Em desistir de mim Por não acreditar E hoje eu sou O meu melhor motivo Pra comemorar Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu